Atlético, Cláudio Rezende. E sobre o atacante Alan Kardec, que ficou fora do clássico contra o América, com um incômodo na região do quadril, ele não teve lesão, mas está fazendo trabalhos na fisioterapia e também de reforço muscular. Como hoje é quarta-feira, se ele voltar a treinar amanhã, no máximo sexta, teria a chance aí de voltar, ficar disponível ao técnico Cuca, domingo o Galo viaja sábado para Goiânia, no jogo diante do Atlético Goianiense. São baixas para essa partida. O Igor Rabelo e o Pedrinho, que não vão jogar mais essa temporada, o Alan e o Alonso, esses dois estão suspensos com o terceiro cartão amarelo, portanto, alguns problemas aí que tem que administrar o técnico Cuca e o Galo amanhã, lógico, de olho no adversário, que estará em ação nas semifinais da Sul-Americana contra o São Paulo, no mesmo estádio que vai receber o Atlético no domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.